Assim como o clima a vida muda de repente A neve esconde o cheiro, mas o ovato não mente Cheirou de sangue, avisa, mas não estava ciente Até ver a minha família morta bem na minha frente A mãe é diferente, ela nunca matou Diria a única coisa, e aqui me resta Eu vou te proteger, não importa o custo O irmão vai te salvar, acredite, me suca Treinando com o louco, o ataque, respire, acalme Esse é mais que o texto, é melhor o palito Melhor é vencer a luta, me tornei na água De forma absoluta Não pode arrochar, como partilha um ali De frente a sua pito, não posso desistir Vou parar só com a água Não vou enxergar Cortar sua máscara Porque sabia Tenha me feito conhecer a derrota Ele me fez partir a rocha Espina e concentrar Vou ser um soco agora Entenda pro mar No momento que o sol chega O calor do perdão irá te abraçar Eu não vou te perdoar Você não vai escapar No chão Eu vou te achar Onde estiver escondido Um dia eu terei minha vingança por isso Respiração da água O meu nome é Tanjiro Ei, cara da seleção final De frente é o demônio que matou sabendo rima Como o meu poder não é nada igual Mas não consigo derrotar Então me diga como Um ano acelou o cheiro de morte É Minha raiva não me deixa mais forte É O mago me sabe ter esse monstro no sério Eu vivo citar a regressão que é a vida do meu corte É um caçador de Oni Ele vai encostar na minha irmã Primeira me sentendo Comprir E onde está Musa Devo achar Onis Que o seu sangue remará Pra fazer que um dia Nesugu volte a ser humana Já senti esse cheiro antes Musa você não me engana Você é tão desprezível assim Finge tudo ter uma família humana Eu não quero quem se lembre de mim É melhor que você não se esqueça Um homem que vai cortar sua cabeça Pode tentar me destruir da cabeça Meus pés Água Assume a forma que quiser O Monique tanto sofrimento sentiu Sinta sua morte como uma chava gentil Seus laços não são de verdade Não pode fingir ter uma irmãsidade Eu vou provar o meu pai deixa eu roubar a herança Da água pro fogo eu vou dançar A ligação com a minha irmã não vai quebrar E no Kami Kagura Respira e concentra Assim como o sol, eu irei brilhar E no momento que o sol chega O calor do perdão Irá te abraçar Eu não vou te perdoar Você já vai escapar Nunca eu vou te achar Onde estiver escondido Um dia eu terei minha vingança Por isso Respiração da água O meu nome é Tangeiro